Um ônibus da empresa Autoviação 1001 tombou na noite deste sábado, 31 de agosto, na rodovia Presidente Dutra, pouco antes do pedágio de Seropédica no Rio de Janeiro. O motorista teria perdido o controle do veículo, após fazer uma curva fechada no local, de acordo com as primeiras informações. O veículo arrastou à lateral direita. Há diversos feridos, mas não foram divulgadas ainda informações sobre a quantidade de vítimas e o estado de saúde das pessoas. O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro que foi completamente bloqueado para os resgates, de acordo com informações da EcoRio Minas ao Diário do Transporte. As causas do acidente serão apuradas. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda Adriana Zanotto